Música Pessoal, eu vou encapar um banquinho de quadricírculo Só que isso aqui é firme, não dá para grampear Aí eu vou ter que fazer tudo na cola aqui Vou levar o ladinho aqui, dá um cavalo e vou ter que esquentar Deixa aí Deixa aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.